Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo respondendo perguntas que vocês têm vergonha de fazer que é aquele quadro aqui no canal que vocês se amarram, inclusive se você caiu de paraquedas, tem uma playlist aqui no canal só respondendo essas perguntas vou deixar aqui em cima no card, e aí como é que funciona? Vocês me mandam essas perguntas lá na caixinha dos stories do Instagram quando eu abro a caixinha lá, vocês me mandam as perguntas por lá e eu seleciono algumas para poder responder aqui no YouTube então se você me segue aqui no YouTube, ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram, me manda sua pergunta por lá às vezes eu respondo algumas lá pelo Instagram também, outras eu respondo só aqui no YouTube então me segue lá no Instagram e aqui no YouTube que está tudo certo, beleza? Então se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você está no lugar certo se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo a primeira pergunta que eu separei aqui foi, é normal ter aquelas pintas escuras no pênis também? lembrando antes de eu responder que eu não sou profissional da saúde, então para responder essas perguntas eu troco uma ideia com alguns amigos meus que são profissionais da saúde tem um estudante de medicina que está terminando, vai se formar, tem uma dermatologista, tem uma fisioterapeuta e tem uma enfermeira eu troco uma ideia com essa galera e aí com a resposta que eles me dão então eu tiro os termos técnicos e trago aqui para vocês, beleza? então vamos lá, esse lance de pinta tem que avaliar então não dá para dizer aqui num vídeo no YouTube ah, é normal ou não, não é normal, não vai existir essa resposta aqui para você se é uma pinta que te incomoda, você, sei lá, de alguma maneira ou ela dói ou você tem dúvidas em relação a ela, se ela é normal ou não é procura uma dermatologista ou um dermatologista vai se consultar porque aí ele vai conseguir te ajudar lá a dizer se é normal, se não é você tem que fazer algum exame, se é alguma pinta que você tem que ficar de olho pinta no nosso corpo, no geral, existem algumas pintas que são normais, né? e existem outras pintas que, dependendo da profundidade dela, a gente tem que estar sempre avaliando sempre fazendo exame, tem que ficar de olho então, para você ter esse diagnóstico, você precisa ir num médico, né? um dermatologista, ele vai te ajudar nessa questão bora para a segunda pergunta que eu separei aqui e aí, gente, eu quero aproveitar para dizer o seguinte que a lista de transmissão lá do WhatsApp voltou tá com tudo, o link tá aqui na descrição e também tem o grupo para a galera trocar uma ideia que é lá no Telegram tanto o link do WhatsApp quanto o Telegram tá aqui na descrição do vídeo que nem sempre, às vezes, o YouTube avisa vocês quando eu posto vídeo aqui no canal então, você estando na lista de transmissão do WhatsApp assim que eu posto o vídeo, eu já te aviso por lá lembrando que, dependente de chegar no WhatsApp ou chegar no YouTube a notificação para você os dias de vídeos aqui no canal, todo domingo, terça e quinta-feira são três vídeos semanais então, só chegar aqui no canal que vai ter um vídeo novo por aqui segunda pergunta foi o que fazer com pelos de coxas e nádegas? não tem o que fazer, é o que você quer fazer porque pelos, é o que eu já falei aqui no canal pelos são só pelos, e aí eles estão no seu corpo e aí você decide o que você quer fazer com eles se os pelos na coxa e nas nádegas te incomodam e você quer tirar, você pode tirar e aí você pode tirar de várias formas você pode fazer com máquina, né? aparar os pelos com a máquina ou você pode fazer algum tipo de depilação eu não sugiro você fazer, você raspar pegar a gilete, né? tipo a lâmina que você usa para barbear e você passar isso na perna e nas nádegas porque vai começar a crescer e aquilo vai começar a te pinicar ali então, essa parte da lâmina aí eu não sugiro ah, tem também uns cremes eu nunca usei porque eu tenho muita alergia a várias coisas então, eu tenho medo de usar alguns produtos específicos mas, existem uns cremes também que você passa e aí você deixa um tempo e depois você passa tipo um pano e os pelos caem e aí, tinha um amigo meu que usava muito isso mas, agora ele está fazendo depilação a laser então, ele nem usa mais mas, tem a galera que às vezes usa no peito usa na perna mas aí, se você tem dúvidas de qual máquina usar como você usar tem um vídeo aqui no canal que eu falo melhor sobre isso então, vou deixar esse link aqui no card mas aí, eu só vou fazer uma pequena observação aqui no caso, sei lá pelos... nas pernas... na coxa acho que não mas, na nádega assim, eu sei que tem algumas mulheres que não gostam então, se você quer agradar de repente, a sua esposa sua namorada sua noiva a mulher que você está saindo a pessoa que você está saindo ali ela não gosta e você quer fazer isso pra agradar ela mas, isso não é uma coisa que vai contra aquilo que... seus princípios ou aquilo... é uma coisa que não faz diferença pra você tipo assim ah, eu vou tirar pra agradar gente, também não tem problema nenhum beleza? porque tem uma galera que entra numa vertente às vezes de tipo não, meu corpo eu faço o que quiser e aí, às vezes deixa de fazer coisas pra agradar outra pessoa pelo simples fato de você querer dizer que você tem personalidade quando, ao meu ver eu não vejo problema nenhum você fazer esse tipo de coisa pra agradar outra pessoa contanto que não seja uma coisa que causa um desconforto pra você que seja uma coisa sei lá você gosta de ter os pelos na nádega na bunda e aí, você vai tirar pra agradar outra pessoa realmente, você precisa avaliar mas, se é uma coisa que não faz diferença pra você eu não vejo problema nenhum você, de repente, fazer pra agradar outra pessoa me conta aqui embaixo qual a sua opinião em relação a isso você acha que não hipótese nenhuma você não deve agradar outras pessoas você não tem que fazer nada pra agradar ninguém é diferente, né gente a gente fazer uma coisa que vai desagradar a gente e a gente fazer uma coisa que vai agradar outra pessoa quero saber a sua opinião deixa aqui nos comentários porque, né isso é interessante eu gosto de saber também o que vocês pensam em relação a isso então, vamos lá outra pergunta que eu separei aqui eu queria saber se um adolescente pode fazer academia atrapalha no crescimento do pênis não existe nenhuma evidência científica em relação a isso que diz que, né o adolescente fazendo atividade física fazendo, de repente musculação pode ser que seja aqui tá falando a... ah não, academia não, tá sendo bem específico se fazer musculação na academia isso vai implicar no crescimento no desenvolvimento do pênis não tem nenhuma evidência científica que diz isso muito pelo contrário o exercício físico ele é até indicado, né pra todo mundo independente de qual seja a sua idade se exercitar isso é saudável isso vai fazer bem pra sua saúde e aí a questão da idade eu recebo muito essa pergunta Tiago, eu sou adolescente posso malhar? você fazer musculação você sendo adolescente com uma supervisão de um profissional de educação física não tem problema nenhum até porque ele vai avaliar ali, vai te supervisionar de repente se você tá pegando peso direito se você não tá pegando se você vai ter alguma lesão porque às vezes adolescente tem isso a gente acha que a gente consegue tudo que a gente pode tudo não é sair fazendo aquelas maluquices de academia de sair colocando muito peso não, seu corpo tá em desenvolvimento mas se você é adolescente e quer fazer musculação atividade física se você fizer supervisionado com um profissional cara, não tem problema nenhum e aí você pode chegar e falar beleza Tiago mas eu não tenho dinheiro pra pagar um personal existem algumas academias que tem o profissional de educação física que ele fica ali no salão da academia então você pode tirar suas dúvidas com ele dependendo de qual seja o profissional e a academia se ele tiver fazendo alguma coisa errada ele vai chegar ali e vai te falar pô, ajeita a postura ou diminui o peso acho que tá muito pesado pra você você não tá fazendo direito então isso é uma supervisão não necessariamente precisa ser um personal né, que vai ficar contigo ali te acompanhando durante todo o exercício mas podem ser esses profissionais que ficam no salão da academia dando esse suporte e você tendo noção também e não querer fazer nenhuma maluquice aí na academia e aí eu até mandei essa pergunta pra esses amigos que eu tenho da área da saúde pra perguntar e aí eles me disseram que é indicado fazer atividade física a partir dos 6 anos de idade então, cara tá liberado você ser adolescente praticar atividade física isso não tem problema nenhum com a ressalva que se for uma academia musculação ou qualquer coisa muito específica melhor que seja supervisionado pra você não ter nenhuma lesão se você assistiu esse vídeo até aqui até o final comenta aqui embaixo atividade física que eu vou saber que você assistiu até o final me dê essa moral que isso é muito importante pra mim vocês assistirem até o final curtirem, comentarem então é isso a gente se vê no próximo vídeo fui! Tchau!